Ela disse que alguns monstros da floresta a atacaram antes que ela pudesse alcançar a vila. Ufa, foi por pouco. Preciso sair deste lugar. Pode descer! Olá? Você se perdeu? Acho que sim, um pouco. E você? Nunca me perco. Se isso é verdade, o que você está fazendo sozinha no meio da floresta? Procurando garotinhas perdidas. O que aconteceu com você? Isso? Não foi nada. Por que não me conta onde você mora? Em Linda, em Vale. Eles cuidariam dos seus ferimentos lá. Não é uma má ideia. Vamos, vou te levar até em casa. E explicar para os seus pais que eles não devem perder os filhos na floresta. Não podemos ir pra casa por causa do Rei dos Mobos e sua vida. Está vendo essa coisa nas minhas costas? Os lobos têm medo disso. Assim como os reis. Vamos. Eu te ajudo a subir. Ufa! Lobos! Rápido! Esconda! O que é isso? 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 Você tem? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?